Dangele Folien Dangele Folien Dangele Folien O que é isso? E aí O que é que o Alça sempre se soubem? O que é que eu vou falar a minha família, eu vou falar aqui. Para que eu vou falar? Porque é que soubem-méguinha é uma equipe Nationale é uma equipe Nationale na Côte d'Eneu-Torã, eu vou falar em Sérou Guatiké. Eu na época de 62 a été da titulaire. O que é que estou aqui a vida de comuns a ter uma Coupe d'Africa? Não há nenhuma coisa. então eu vou fazer isso o da saúde é o que fará a o real tanto para a fim mas o que fará não se mantê a o sol porque a mania guardeus o mal que a maldi-se é o que a maldi-se Mas é o que a maldi-se é o maldi-se é que ele que shotu Sim, ela vai descarada de certo nível e descarada de certo nível dos, heroin e perda no caso. Mas isso não. Devemos escolher esseidos para fazer isso e não remerci. Devemos escolher esse tipo, quem quiser quiser ou vai fazer isso mesmo. Se vocês acharem mal, os скажem se perguntam sobre o que faz falta. Mas às vezes de certo nível. Devemos escolher e coberta no custo, mas não esperamos, não saibes. sobre o que eles fizeram. Como não você pode você querer trabalhar. Nós temos um Ive, Ive, valleys e Meninas de se concentras 地gelados Ive,leye Sånava Soca tabii Mas il college de se concentros Nós temos que seguir eleva Moussa Dumbia A melhorado veneno de Sular Suleiman Jar � Elраз Depois Eleva Eleva Se a gente saiu... E é sempre que você fica no nome. E a gente pensa que fosse ninguém mais que não se deixa. A gente fala que se ac Professor Ar� e Alisi Dudu. Mohammed Kamara. Mohammed Kamara era a Alisi Dudu. Na verdade, Cheikh Madou Douré. Cheikh Madou Douré era a séporeça do do. Khalifa Koulibaly. Cheikh Madou Douré era campeona do. Khalifa Koulibaly. Era a único que era, Madi Traoré. é real joel do do salif koné é real joel do do isif no salif koné ou lue e real formation de kekwa sorti ou bra ou major e real fe me wuka contra o sra koutou é real formation de la est-ce que tu vas donc origine madi trauré ya foma wa salif koné adamant trauré noce tu vas oulu bed tarakoutou era lal no major e real fe ya foma wa abdu 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 djidu ral seko konta ral ne re terke seko konta ne re danayamo seko konta goche noa mai ni mouro veng seko konta ha urubay rali ni peka kontra nubay mila derdi sefala yo fam moussa jene po ambidelli al nite rali se ye malien ou keye mali ya sam prusa ye moktikaye ambi wile yo fam moussa jene po ya fam ani isha ka jara moumbe arabo ka gazon ka gazon kwafi na ka karamponi ka gazon kwafi na ka karamponi ya famewa ka na baso ni faso tani karamponi ya famewa ka na baso ni faso tani karamponi ya famewa ni nounou juweri mounou toko folien flény eske nounou mseka ke diamana kelein konon nounou bebi seka bokklobu keleina nounou bebi okklobu ko okklobu moko koromba dobe fantaniya la yo fama wa bavye 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 hika bavye taika laye ha federation presa bavye wa bozula ka bavye koro ba mouni demebka nyaye serou gowati ki bavye don bavye bebozula serou gowati ki bebozula minisirou des sforou bebozula akabounen balaba haklima bon serou gowati ki ga ke ral ral ici a ka joué ekib national la akak emali ya ya fama akabana tu vois un peu setaye me atani federation mato anga dway ni ministerie de espoir mwa dway angwa dway ni polantana demiseni mounou bebi nana wanya no lu ya dway to baton ouwe no lu ya dway alabou sen kenya no ya dway oube shoku soroyoro mna alabese ou echapé shoku laye mno ya fama ekubwere alabese kake okanye bwoufe alaka demena toko katia saraka mine toko katia demen niya ke bibila ki niye niye tiyasene alayena alache alabi sara alabi sara alabi sara fena okadjougou ni okadjougou ni tkadjougou don ambao deli di awe demisenu ye bi seru eraw kouwe demisenu ni awe boulila tukomina belunu koume boli kene abe balon amorti tukomu kumodike abe balon kontrolit tukomu kumodike ala ye kuna diamundi au ma ala ma di nunu ma medenasa nao hinena nununa au fao te dimi nao hinena nununa abao te dimi nao hinena nununa au koron te dimi nao yaka wardo nao oka wusa ni jiliko wye aka wusa ni boddenu ye aka wusa ni sumuru bawi aka wusa ni nantankolone aka wusa nao krefektere munu mina ni ordonansiyo kufanurubaw mangene niyaw kwa chokoroba doye muu mangene ambeka doni um munu metanjita wuroane la sore seur fe malnye ndiwe munu ma naame au munu be koka aw munu mu frule nu aw munu mafuru eh malnye ndiwe ehm munu be koka nibe balala me ne idale lela bala koko beka lagi ni munu miseka munker ni jor nunu erasera kake Então, Eve, Amému nini, Yafama, Yavu Dousuma, Yavu Dousuma, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Yavu Dousema, Musa Dumbia, Kika na Osekouru la, Yafama Seru Gwati Gye. Yafama Suleiman Jara, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Jadje Samaseku, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Yafama Mohamed Kamara, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Yafama, Kalifa Kulibale, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Madi Traore, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Salif Kone, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Adamant Traore Nos, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Abdu Jidu, Abdu Jidu, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Seku Konta, Konta ou Deu Konta, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. Musa Jenepo, Kika na Osekouru la, Seru Gwati Gye. a dizer que a gente vai fazer uma coisa a gente vai fazer uma coisa se não gostar já tem um olhão não sei que quer que ela seja ela seja não sei que a gente tem no coração não sei que o alcalde não sei que ele ta espalda se não estão melhorando! Se não cair de eu melhorar, se sentir que cabrinha é o canão, a gente está escutando, andando Ooh! e olha mais de escutado! Nós sempre precisamos marcar, e então campo, você pode acompanhar. Se não tem nada mais de tudo! Se não ficar mais bonha, se não ficar mais bonha, se não ficar mais bonha! Que a gente vai ficar comhadinha, u e fazer sozinha, se coloca novamente. E a gente vai morrer com a namagem, com a prudência, e então eu vença de gente para a pr np. mas estamos e vengingos, então estamos noir por fora, não é piscine! Vamos! Não se vê que esses dos filhos são famosos de todas. Somos lo sometimes que nósмов Moses. Santíssimas! Nós temos mat..! Somos desenhos enfermos, Morta que seja mat ран. Vamos sempre caminhando. Você é a uma cabeça que o processo em problemas de harmonócias Yeah, com toda a sua cultura que travel Eles são carimers. Isaac, a Assemblée Presente. Isaac, foi assim como aquele renal. Elas estão ficando cruzada de seu renal. Eles vão te dar o renal foralho. As ele sobram direi para ele. Exatamente por isso em Jesus. Eles são iguais. Eles também são iguais. Eles tinham uma geração da terra como aquele renal. Isso não seria o renalo para o renaldo. A gente não tem nada, porque tem uma companhia rica, não tem nada de ver como uma pessoa. Olha, a gente pode falar que bem mesmo quando eles estão arraindo. Eles estão doidos e combinar por gente. Os homens que vocês estão no remuner aqui, Eles estão falando, não é mais. por que os outros dois ouvir na 밥ia que parece esse estuvimento que pensa? é que cada coisa. cadra? cadra e queda RICHARD palliser macar cobra é o nome do Meliko, é isso aquele melhor que eu quero falar se헣, nesse momento que eu falei não passou a ser falado é isso ele disse mal-lheu ele disse que ele gostou ele disse que não quero mais mas eu não tolido é isso Ele disse que as crianças ele disse que era o velho ele disse que ele disse que ele tinha o jovem ele disse que ela tinha ou ele disse que era o terrorista ela disse que ele disse que ele disse Conhecimento de seu sauventino, sua vida, sua limpa, sua força, seu espaço, sua força, sua luta, sua limpa, sua matsa e sua upper e a porta da mãe do marcadoTT há palate, se a gente favore, ninguem示ovamente aovan prêmios comchlossos, temos tente a manter três montagas da irmã do marcado Alhamdulillah Kana balapa